E aqui tem duas, essa aqui é a gente sempre esquenta, esse dia eu comprei shampoo e condicionador Oi, oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem graças a Deus Hoje eu vou gravar meu domingo pra vocês, agora eu tirei férias de novo né Vai ser mais um mês e pouco por aí pra terminar a loja Então literalmente eu estou de férias né Esses dois estão de férias na minha casa, Juju e Pinho E aí nós vamos gravar nossa rotina pra vocês Acabamos de sair do parque, quem que viu o macaco? Eu! Acabamos de ver os macacos, eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui gente Olha ele, olha ele Pinho, ele veio pegar a banana Esse é pequenininho Calma, calma, ele vai pegar Dá lá Pinho, quebra um pedaço dela Pera aí Pinho Dá lá Olha lá viu, ele vai pegar Segura Pera aí Pinho, ele não vai conseguir pegar Pera aí, o outro Ele não quer, deixa ele comer aquela Ai pequenininho da turma né É não, tem maior Tem menor Olha lá o outro 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 É perigoso ela virar Vira não Vira não Eu vou aqui Porque a gente vai se tomar esse catapão Porque ela está deitada Tipo assim Eu estou deitada demais Chegou Agora nós vamos comprar umas coisinhas lá pra casa Comprar carne Comprar as coisas, é Pra fazer almoço Vamos pegar um suco, porque eu não posso tomar coca Gente, eu tô tentando parar de tomar coca Não é que a gente diz que eu consigo É porque tem coca zero, né, e aí toda vez que tem coca zero eu bebo Mas eu gosto desse suco aqui Eu só não sei se eu posso Na verdade eu acho que esse suco aqui tem açúcar Eu tenho que achar algo pra beber Sem açúcar, que não seja coca E eu não queria tomar só água O que vocês acham que eu tenho? O que vocês recomendam? Não tenho, né Vou pegar creme dental pras crias Porque vieram sem Vou levar essa escovinha Não, é porque aqui tem duas Essa aqui é pupinha, essa aqui é pra você Pode ser? Só tem essa daí mesmo Tem roxo, Ju, tem roxa Qual que você quer? Roxo pra combinar com a embalagem Mas a embalagem vai abrir depois Após ter roxo A rosinha é tão linda Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Se inscreva no canal. Me ajudaram a passar todas as compras. Esse tem que ter sacola, Juju. Esse aqui é o nosso? É. Aí você vai passar ali pra gente poder sair, tá? Ali na frente, vamos lá. Esse aqui é o código que você aponta aqui. Cortamos o sensor bem aqui, ó. Tá. Pra dar tempo de passar. Eu passo. Olha, enquanto a gente faz almoço, olha aqueles dois ali. E o Laila no meio da perna de pinho. Amor, vem aqui ver Laila. Vem aqui, né? Ó, nós passamos no mercado. Isso aqui nós compramos ontem, essas coisinhas. Aí peguei ovos, que é pra gente fazer café da manhã. E o almoço ali, gente, ó. Fiz saladinha. O Marcelo tá aqui fazendo bife. Arroz. O feijãozinho já tava pronto. Aí a gente sempre esquenta. E agora vai fazer bife. Agora são cinco horas, voltamos com os vloggers. Já arrumamos cozinha, já organizamos a casa, já passei roupa. Gente, organizei tudo. Estamos indo agora na farmácia, porque eu vou comprar uma tinta pra fazer banho de brilho no meu cabelo, ó. Tá vendo que o loiro tá voltando? E aí eu vou lá comprar a tinta pra fazer banho de brilho. Vou comprar pó descolorante pra descolorir também. Aí mais tarde tem culto. Hoje nós vamos na posse do nosso pastor. Porque ele mudou de igreja, gente. Ele foi transferido. O que vocês acharam de Celinho sem barba? Cara, isso quando eu namorava com o Marcelo. Só ficava sem barba. E aí nosso pastor foi transferido. E agora nós vamos mudar de igreja, eu acho, né? Fala aí, amor. O que você acha de mudar de igreja? Ai, bate na cabeça. Bate na cabeça. Não fala mal do meu pastor. De onde meu pastor for eu vou. Aí nosso pastor está mudando de igreja. Nós estamos indo junto com ele. Vamos conhecer a igreja nova hoje. Vou mostrar pra vocês também. Cara, meu pastor tava tão feliz que nós trocamos o banco da igreja lá. Tudo bonitinho a igreja. Ele sempre cuidou da igreja com amor, sabe? Tipo, de todos os membros. Ele trata todo mundo igual. Todo mundo com respeito. Parece um pai mesmo, sabe? E aí ele cuida tanto da igreja. Ele trocou todos os bancos. Ficou tudo confortável. A gente até se sente mais confortável na igreja. Tirou aqueles bancos de madeira antigo. Colocou aqueles almofadinhos, gente. Almofadado. Não sei mesmo que vocês entenderam. A almofadada. Que é fofinha. E aí ele trocou. Deixou a igreja bonitinha. E agora ele saiu da igreja. Mas na direção de Deus, né, gente? Então se Deus manda, quem é ele pra falar não? Ele só tem que ir. E nós, como belas ovelhas, nós iremos atrás dele. Você não tá aberto, mano? Mas é isso. Vamos conhecer a igreja nova hoje. Acabamos de chegar na farmácia. Eu ia comprar tinta pro meu cabelo, mas eu vou comprar só um tonalizante. Aquele dia eu comprei shampoo e condicionador. Meu cabelo de Marcelo. Eu amo isso aqui, gente. Ficou lisinho. E a última? Aí eu não achava máscara. Aqui, ó. Nós achamos agora a última. 32. Vamos levar ela. Não é fazendo propaganda pra eu serve, não. Mas é boa. Eu serve. Eu serve. Não achei naquela farmácia, gente. Vim outra. Procurando essa daqui. Vê se tem. Ai, tomara que tenha. Nessa farmácia que também não tem, partiu outra. Nossa terceira farmácia que a gente veio. Vamos ver se aqui tem. Quarta farmácia. Na que eu fui, ali embaixo não tinha, gente. Vamos indo pra igreja. Imagina que fala em igreja. Olha o nosso lookinho, gente. É porque meu salto tá lá embaixo ainda, mas tá dando de azul também. Só que nosso azul tá um pouquinho diferente, mas dá nada, não? Estamos atrasados. É assim, penteando o cabelo, se arrumando. Júlia tá ali arrumando um sapato de pinho. Olha como que pinta gato. Que lindo, de camiseta. Ó, ficou bonito, hein? Ó a Juju, que linda. Que braço. Nós estamos uns minutinhos atrasados. Nem fechei meu salto, vou fechar lá no carro. Minha bolsinha, meu blazer. Tô indo de cinto branco. Eu vou levar na bolsa. É? Vai ficar chica. Caminar com meu buqueiro. Uhum. Dá parte do senhor pra ele? Ele vai subir aqui. Ele vai subir aqui. Gente, olha que linda a igreja por fora. Nossa, enorme. Grande, grande, grande. Grande. Tchau. Tchau. Eu quero perguntar, glória a Deus. Convido aqui o pastor Pablo. Sua esposa e mãe Eliane. Teus dois filhos, por gentileza. Ó o meu Deus. Tô vagem, senhor. Ele te agradece, senhor. Bom Deus, por estarmos aqui na tua casa, né? Senhor, aonde tu tens ordenado, senhor, a tua obra... Olha o gente que chega em casa. Depois do culto. Não, depois da pizzaria, né? Eu fui pro culto e depois fomos pra pizzaria. Para, amor. Comprei a tinta ontem. Não consegui gravar pra vocês porque eu estava atrasada pra ir pra igreja. Então vou fazer o banho de brilho do meu cabelo hoje, gente. Esse aqui é o antes dele. Ele já tá meio manchado assim, de vermelho. Porque vocês lembram que eu era loira, né? Eu fiz o loiro no meu cabelo. Estragou muito, inclusive. E agora eu vou passar a tinta preta por cima com o creme junto pra poder fazer o banho de brilho. Já fiz toda a minha misturinha. Agora eu venho aplicando no meu cabelo. Gente, eu apliquei no cabelo seco e limpo, tá? Porque eu lavei ele ontem. E aí eu vou aplicar aqui. Eu vou aplicar mais nas pontas. Na raiz eu não vou aplicar porque é a cor natural do meu cabelo. Eu apliquei mesmo só nos lugares que estavam mais avermelhados. Que eu já estava desbotando quando eu pintei. Já faz uns 4 ou 5 meses. E aí eu vou passando aqui. Depois deixa 20 minutinhos. Porque eu não deixo muito tempo. E já pode enxaguar. E quando eu enxaguar, eu não passo shampoo. Eu enxago. Eu passo uma máscara de tratamento e deixo uns minutinhos também. Enxaguar. Enxaguei e sequei meu cabelo. E olhem esse resultado, gente. Como que ficou lindo. Fim de cabelinho preto de novo, gente. Deixa eu só mostrar de parte pra vocês. Que eu passei por cima, ó. Teve algumas partezinhas que não pegou direito. Tipo assim, ó. E esse aqui que eu passei foi preto, tá? Meu cabelo tava bem laranjado. E aí eu pintei ele assim. Hoje, gente, tem evento na igreja. E aí eu tô ajudando lá, né? Eu tô fazendo... Na verdade, ontem. Antes de ontem eu fiz parte da garçonete. E agora eu vou fazer parte do marketing, né? Pra poder gravar vídeo hoje. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, tá? Um pouquinho da minha rotina. Que meu irmão tá aqui em casa também. Eles vão comigo pra igreja. Ele e a Ana Júlia. Amanhã eu vou começar outro vlog pra vocês. Acho que amanhã eu vou ir tirar esse aparelho. E aí eu vou gravar também. Porque eu quero que vocês vejam, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Que me ajuda muito. Se inscreve também no canal. Ativa o sininho quando perder os vídeos novos. Tenho de novo toda semana. Vou deixar meu Insta aparecendo aqui. Gente, eu tô mais online por lá do que aqui no YouTube, tá? Tirei uma folguinha do YouTube esses dias. Tô voltando aos poucos, né? Às vezes é bom você descansar a cabeça um pouquinho. Então vão lá me seguir. Que eu sempre tô postando por lá também, tá? E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye.